A vida interior com a liberdade é um dos frascos característicos da cultura alemã. Então, se você está imprimido por fora, pelo menos a liberdade interior você conserva. Também não deixa de ser característico que nos poucos períodos em que tiveram liberdade e democracia, os alemães sempre inventaram um jeito, ou inventaram um jeito de destruí-la, como aconteceu no começo do século XX, ou, ao contrário, como acontece depois da guerra, eles se mediocrizam completamente. Quer dizer, você tem uma sociedade mais amena, uma estratégia de liberdade, mas a sua cultura praticamente acabou. E se você perguntar o que afinal de contas a cultura alemã produziu de interessante depois da segunda guerra, por nada. Tudo que era interessante da cultura alemã foi produzido em inglês, universidades americanas, etc, etc, já não era. Você não pode pegar um camarada como o Freire, apesar de toda a herança germana que ele carrega, você vê que nele a influência americana é tão grande quanto... A alemã, ele se admericanizou, não só civilmente, mas mentalmente também. Não deixa de ser curioso aqui, aliás, amanhã, na aula de amanhã nós vamos, eu queria ler para vocês umas partes da autobiografia intelectual do Freire, da ideia, vamos dizer, do que é a educação de um filósofo. E não deixa de ser interessante, mas é um episódio pessoal meu, que somente através do Érico Freire que ele tenha chegado a perceber, vamos dizer, a profundidade, a riqueza do universo filosófico americano. Então, as pessoas pensam que nem existe, no Brasil eu sou totalmente desconhecido. Então, esta carga desse subjetivismo alemão, de repente, beneficiado pela vida numa democracia americana, que produz uma síntese muito peculiar, que é esta cabeça do Érico Freire, que seria o produto mais prequintado da cultura germânica na segunda metade do século XX, né? Mas, para compensar, para por aí, não tem muito mais, não. Se você comparar a produção alemã na segunda metade com a primeira, a diferença é ser absolutamente brutal. Mas, neste período, vamos dizer, o contraste da falta de liberdade, da opressão política e civil, com as aspirações de liberdade que vêm de maneira mais ou menos mítica através das imagens da Revolução Francesa, Então, esse contraste é levado a um extremo limite dentro da cabeça de Johann Ficht, né?